Trouxeram até coche picareta. Silêncio, presidente. Meus amigos, foi vergonhoso, envolveu até o Paulo Massal. A coisa foi tensa hoje na Câmara dos Deputados. Isso porque Paulo Massal discutiu com Bolos, Janones, com Nicolas Ferreira. E não foi apenas discussão, não. Foi além. Eu vou mostrar aqui, na íntegra, neste vídeo. E eu quero comentar algo muito importante, muito sério sobre isso, que precisa ser falado. Entra dando uma força ao canal, entra aí dando um like. Você sabe que é muito importante para a manutenção no canal. E se você não é inscrito, vem integrar essa família abençoada. Se inscreve nesse canal para você não perder temas e assuntos de relevância. E se você está precisando aumentar a sua renda mensal e melhorar a sua vida financeira de verdade, no fim desse vídeo, tenha uma oportunidade muito especial esperando por você. E como eu sempre digo aqui, quando a oportunidade é boa, ainda mais nesse contexto de crise no qual nós estamos, a gente tem que abraçar. A oportunidade que não apenas vai te ajudar, mas também dar condições e você ajudar a sua família. E não se preocupe que é de forma honesta, de forma segura. Fica até o final que eu vou explicar exatamente como funciona. Bora lá. Bem, pessoal, hoje na Câmara dos Deputados, teve a votação do Conselho de Ética para determinar a respeito da cassação do deputado Janunes, acusado de rachadinha. Sim, acusado entre aspas, né? Porque, tipo, na verdade ele foi flagrado. Porque tem uns áudios com ele próprio falando que iria fazer rachadinha. Ele falando isso. Dizendo que seus funcionários, alguns iriam receber um pouco mais para repassar o dinheiro para ele, uma vez que ele teve alguns prejuízos aí ao longo da campanha por causa dos gastos que ele teve. E qual prova maior do que essa? O camarada combinando um esquema de rachadinha em um áudio. Me diz aí, qual é a prova maior do que isso aqui para condenar alguém nessa categoria de crime? O cara está assumindo o que ele fez aí no áudio. E o que você acha que a comissão do Conselho de Ética decidiu? Qual foi a decisão deles? Nesse Brasil, nesse país tão justo no qual nós estamos. Simplesmente decidiram arquivar o pedido de cassação do Janunes. Ou seja, o cara é um feio do seu ouvido. Apesar de um áudio onde ele está confessando, combinando explicitamente um esquema de rachadinha. Esse é o nosso país. Para mim, gente, isso é uma verdadeira vergonha. Uma vergonha para a Câmara dos Deputados. E infelizmente não é nenhuma novidade. Eu duvido alguém surpreender com isso nos comentários. Esse é o nosso país. E foi um dia tenso lá na Câmara dos Deputados. O Boulos começou a trocar insultos com o Paulo Marçal, que é um concorrente dele na disputa da Prefeitura de São Paulo. O Paulo Marçal acabou de entrar e, por incrível que pareça, já está apontando alguns índices significativos na pesquisa. A última vez que eu vi as pesquisas, o Boulos e o Ricardo Nunes estavam assim na frente. Se o Paulo Marçal decidir entregar o apoio dele ao Ricardo Nunes, é bem provável que o Ricardo Nunes venha vencer. E o Boulos teme que isso aconteça. E aproveitou o momento ali, tenso, e já começou os ataques com o Paulo Marçal, que estava ali presente. Dá uma olhada aqui em um trecho. Trouxeram até Cote Picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o Cote Picareta, está ali, que eu espero muito que não venda a sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. não venda a sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo. Então não venda. Agora, trouxeram, trouxeram... Silêncio! Presidente! Vamos fazer silêncio! Presidente! Presidente! Vamos fazer silêncio! Questão de ordem! Questão de ordem, presidente! Presidente! Questão de ordem, presidente! Não, questão de ordem! O relator, ao invés de discutir relatório, ele partiu para ofender... Presidente! O relator, ao invés de discutir relatório, ele partiu para ofender... Deputado, eu estou discutindo relatório, eu estou discutindo relatório, eu estou discutindo relatório, eu vou aceitar sem ter ouvido. Eu não vou aceitar sem ter ouvido. Presidente! Só um minuto! Só um minuto! Só um minuto! Engraçado que o Boulos resolve alfinetar o Paulo Marçal do nada. Nada. Isso, para mim, evidencia que ele está um tanto preocupado. O Paulo Marçal já começou a aparecer aí nas pesquisas e tal, então aí ele está um pouco incomodado e por isso resolveu começar aí a troca de insultos. Mas a tensão continuou. Foi realmente hoje um dia tenso na Câmara dos Deputados. E o ápice foi a troca de insultos, as discussões entre o Nicolas Ferreira e o Janunes. E assim, gente, eles só não chegaram às vias de fato porque o pessoal segurou e ainda assim, eu vou mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada. Com essa palhaçada, fica com essa palhaçada aqui. Essa palhaçada aqui! Quem merda, essa moça? Essa moça daí, seu otário! Mexe a panco! Essa palhaçada toda hora, rapaz! Ó, essa merda aqui não tá certo não, rapaz Toda hora que você acessou, está afrontando o parlamentar Sai, sai Chega dessa merda aqui, cara Vem aqui, ó, seu retardado Seu imencil É, 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 é de braço, já olha Manda os caras que é aqui Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Manda os caras que é aqui Vem da rachadinha Vem da rachadinha Racha a diga! Racha a diga! Racha o povo brasileiro! Que eu pedia pra sair! Canalha! 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 Nem vou dizer mais do que tu és! Vai deixar o capão daqui, seu tio otário! Vai deixar o capão daqui e trocar o soco comigo, seu otário! Foi o que ele pediu pra mim? Mabou um cara aqui que tá vindo a tocar! Eu tô passando! Vem! 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 Rachero! 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 Racheiro! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai! Vai, rachadinha! Vai, rachadinha! Chega aí, rachadinha! Vai, rachadinha! Pula! Pula! Só ele! Só nós dois! Apoiador do Lula! Só nós dois! Vai lá, rachadinha! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai lá! Tá indo lá fora, Janório! Tá indo lá fora! O Lico, ela está lá te esperando! Vai pipocar! Olha lá! Vai pipocar! Vai pipocar! Ih, Janório desbocou! Janório desbocou! Janório desbocou! Um rachadinha! Ungerar! 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 Uh! Ungerar! 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 Ñ Yeah! del�arril desbocou! É! Òr! Nám áfa! Nú ur她am! Nú ur ur nada! Um ur nada mesmosglos! E aí Tira a gangue! Eu tô indo! Tira a gangue! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Os urbadores da fé, bandido! Vamos, vamos! Vamos, eu tô indo! Bandido! 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 É só nós dois! É só nós dois! Tira a mão de mim! Não, vamos tirar a mão de mim com esses cocos! Vamos, vamos, vamos! Vem cá! Vamos! Vem cá! E assim, gente, eu não sou a favor desse tipo de situação. Não acho que a situação agregue em alguma coisa. Pelo contrário, só gera entretenimento para quem gosta de uma boa confusão. Por mais que eu me incline ideologicamente muito mais para o lado do Nicolas Ferreira, a minha torcida não é para ele vencer um conflito à mão com esses caras, e sim para ele vencer na influência, nos projetos, na ideologia. Mas eu sei também e reconheço que o resultado dessa sessão aí, da comissão de ética, é muito frustrante. Porque está o cara sendo flagrado, um áudio, ele combinando um esquema de rachadinha, e no fim das contas o período de cassação é arquivado e o cara está absolvido. Como se quisessem simplesmente normalizar esse tipo de coisa. E infelizmente é a realidade do nosso país. No fim das contas o que a gente observa é que não existe justiça de fato dentro da Câmara dos Deputados. O que existe são parcerias, alianças políticas, conveniência, troca de favores. Infelizmente essa é a realidade. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela nossa nação, que esse é o nosso papel. Mas enfim, essa é a minha opinião. Deixa a tua registrada nos comentários o que você pensa a respeito. E muito obrigado pela sua participação e visualização aqui nesse canal. Deus abençoe mais e mais a sua vida, você e a sua família. E conforme eu anunciei no começo do vídeo, se você quer aumentar a sua renda mensal, se você quer melhorar a sua vida financeira de verdade, eu vou te apresentar agora uma oportunidade muito especial. E como eu sempre falo aqui, gente, ainda mais nesse contexto de crise no qual nós estamos, quando a oportunidade é boa, a gente tem que abraçar. Uma oportunidade de você ganhar dinheiro na internet de forma honesta, digna e com resultados incríveis. Até porque você vai aprender com um especialista. Tom Dimas é um especialista em ganhar dinheiro na internet honestamente e com resultados surpreendentes. E pra mostrar isso pra você, olha só o que o Tom tem a dizer e a mostrar na sequência. Há o que está fazendo a diferença pra muita gente e pode fazer pra você também. Olha isso. Nesse caso, como você está vendo, a Mari fez mais de R$2.700 trabalhando em casa. E ela me mandou essa mensagem me agradecendo. Aqui no caso, o Gustavo conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet e também me mandou essa mensagem me agradecendo. Já a Paola, ela pegou o dinheiro que ela ganhou, foi no supermercado e fez uma compra recheada pra casa dela. Isso aqui é uma bênção. E você, que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio. Se você tem um celular conectado com a internet, você pode ganhar nessa semana uma renda extra de R$500 a R$800. E eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar. E se você tiver interesse em saber como funciona, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o melhor caminho pra você começar hoje mesmo. E você pode ficar em paz porque não é apostas, não é nada que vá prejudicar você. É uma oportunidade de trabalho honesta. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar e vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas. Tamo junto e te espero no meu WhatsApp. Tchau. Tchau.